É melhor, como foi a partida hoje, o jogo do Estrela de Fogo? Então, a partida do Estrela de Fogo, o jogo eu acho que foi muito importante. A gente teve dificuldade, né, de trazer um time com todos os jogadores, mas em si eu achei que a partida foi boa. Jogadores que entraram em campo, suaram a camisa, suaram a camisa que se veste, né, e cada um deu o máximo de si próprio, né. Era o sangue e o resultado, no final, foi aquele que a gente esperava, mas o jogador, se ele subiu, se ele voltasse, se dobrasse, né, isso, no final, eles iam ser premiados, que era com a vitória e isso aconteceu. Tenho que só dar parabéns para os jogadores que vieram para a sua primeira partida. Tá aí o João do Estrela de Fogo. Valeu, João.